Saí da minha cidade Neste nosso Portugal E de todas as províncias Na que mais me encantei Foi no Dourado Alentejo Foi no Dourado Alentejo Que jamais esquecerei Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo Vê-se o trigo a ondular Passam-se e feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água da fonte Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo Vê-se o trigo a ondular Passam-se e feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água da fonte Lá no cimo do Oteiro Com as velas a rodar Estava um velho moinho Estava um velho moinho Sempre, sempre a trabalhar Gravura tão colossal Do doceiro da nação Que cabes em moldurada Que cabes em moldurada Num pequeno coração Mal rompo o dia Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo Vê-se o trigo a ondular Passam-se e feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Já não suportam a sede Vão beber água da fonte Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo Vê-se o trigo a ondular Passam-se e feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água da fonte Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo Vê-se o trigo a ondular Passam-se e feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água da fonte